Eu não quero me enganar de novo Não quero machucar de novo, não Quero não, preciso proteger meu coração Eu não quero me enganar de novo Pode pôr-me arrebentar de novo Não, solidão Tenho medo de batar, doutar, ilusão E não souro dos meus olhos, que não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caio no teu braço Não me deixe desse jeito para ter de novo E não vou me queimar, onde eu vou? Se não for por amor, é melhor não te dar, me cedo sim Eu não sei se vai dar pra resistir A cama é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Na sua vida chorei, desilusão Brilhando falso, eu não quero mais Me diga que não vai ficar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero entregar meu corpo Para lhe pôr-me arrebentar de novo Não, solidão Tenho medo de batar, doutar, ilusão Tire os olhos dos meus olhos, que não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caio no teu braço Não me deixe desse jeito para ter de novo Se não for por amor, é melhor não te dar, me cedo sim Eu não sei se vai dar pra resistir A cama é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Na sua vida chorei, desilusão Brilhando falso, eu não quero mais Me diga que não vai ficar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar